Eu acho que você faz parte até de algum sindicato, enquanto alguns líderes sindicais vieram aqui na sessão passada e não tiveram a preocupação, principalmente de estar ali defendendo o servidor da questão desses e ajustes, você tem essa preocupação, então te parabenizo, dizer, já foi discutido sobre essa questão com o prefeito Abo, tenho certeza também que o prefeito Abo, junto com a sua equipe econômica, até, eu acho que você deveria fazer parte da equipe econômica do prefeito Abo, tenho certeza, muito competente, tenho certeza que o prefeito Abo vai estar analisando sim, e a gente tem uma preocupação, hoje nós vivemos em um período mais difícil, maior crise financeira e política no Brasil, hoje nós estamos atravessando. Então, nada mais justo do que essa mudança, essa preocupação em estar ali atendendo os reajuntes adequados a todos os servidores. Temos que preocupar com a situação econômica do país, mas temos também que atentar aos nossos servidores. Então, meus parabéns, apoiar ele mais para o lembrador, 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 para o lembrador. Eu estava por lá, estou explicando pelo rádio, está na mão. E eu quero falar que você não sabe nem o que você está falando sobre isso, até que quando eu liguei na situação, atirei surpreendido. Você sabe, eu dou um ponto de lembrador, sabe duas coisas pouco, então, eu estou tentando essa justificativa, essa empolgurança ao prefeito Abo de ser dos públicos municipais, e acho que a organização, e aqui também é colocado vários aspectos, aspectos que você colocou, importantíssimo, como o aspecto 3, que às vezes se muda, o salário da terceira vendedora, e aquele reajuste não fica adequado, porque vai ser só em maio. E a prefeitura, clica, vai ter que pagar tudo por uma vez, isso até que nós, prefeito, eu comprava isso, na época da gestão do Max, comprei isso na gestão do Delirio, e acho, como eu fiz uma lei na época aqui, que foi, ou, quer dizer, você é honesto, eu copiei uma lei na época do D. Oliveira, que era sobre o 13º salário, que é a Abo, no dia da conversada de ser a altura pública, não sei se você lembra, a gente era o criador João, eu fiz essa lei, porque também, desde o município, foi um pouco mais aliviado, do que pagar tudo por uma vez em contato, ele também ajudou o servidor, porque se ele quiser receber no dia do seu aniversário, ele ia aceito, se ele não quiser receber, fica grato, ele vai dar um recebido. Eu acho importante, Sara, você levantou um tema importantíssimo, e a gente tem que tratar isso com grande seriedade. Muitas vezes, fui criticado, também não gostei, sou uma pessoa que me respondeu, não gostei dos dois presidentes de sindicato que estiveram aqui, eu achei que o presidente de sindicato tem que estar com o DGT ou os servidores, e não foi isso que transpareceu, eu fiz essa casa de direitos. Mas, eu estou aqui para julgar, estou aqui para cobrar, fiscalizar, e orientar o que foi chamado. Então, parabéns, Sara, eu acho importantíssimo essa discussão, e vem para acrescentar o município de recebido. E a gente não pode esquecer, o Estado caiu, 2 bilhões de recebido, o Estado vai ter preço, um ano, são 5%. O município vai cair, e eu já estou avisando, e depois, não digo, eu não fiz ele. O município está cair em mais de 4% de recebido, esse ano. Vai chegar em setembro, outubro, a máquina do jeito que está, com aquele empreendimento que eu fiz com a folha, em 2,640, e hoje eu tenho que colocar um assunto tão oportuno, que é mais que não está na folha. O prefeito Álvaro não vai ter condições de pagar essa folha para o futuro. São caralhos, continuar desse jeito, se ele não enxugar, a máquina não agrega, ela paga o futuro. Então, eu acho importante, e esse reajuste, ainda mais com esse reajuste, aí vai ficar maior o que a gente está fazendo com o agregamento do nosso município. Então, a gente não está falando aqui, porque a gente é o que a gente está falando aqui, para ajudar o município de Aceala. E você explicou muito bem a sua profetologia aqui no carro. Hoje, os funcionários dos municípios, ajudam muito o comércio local, ajudam a economia, e não só de Aceala, mas de toda a região do Mar de São Paulo. Parabéns, Samanta, é importantíssimo a sua fala. Esse caso é muito nobre, muito nobre mesmo. Parabéns pela sua fala, parabéns pela ação do vereador Rodrigo. O prefeito Águia não é sensível a essa questão, estou falando isso porque já conversamos acerca desse assunto, e nos próximos dias terá uma Assembleia Geral com os sindicatos servidores, e essa será uma das faltas. É evidente que vai se fazer um estudo de impacto, mas essa questão de fracionar, tirar mês a mês, é uma ideia fantástica. Então, o prefeito Águia não tem sensibilidade, sim. Parabéns pela sua fala, e eu creio que esse é o caminho mesmo. Mais alguma coisa? Muito obrigado, mais uma vez, parabéns pela ação do artigo Águia, e por isso que tem sido o novo do artigo Águia. Agradeço a todos pela paciência, pelo ouvido. Eu sei que o Saraguin, a data base dele é em janeiro, desde 2010, teve outros prefeitos, deveria ter sido feio antes. Mas, não foi, e não é por isso que não pode ser feio. Então, sei que o Águia está sob uma grande pressão nesse momento, mas devemos, sim, ser sensíveis a essa questão. Muito obrigada pela noite. Obrigada. 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 Obrigada.